Você também é daquelas pessoas que disputam e até brigam para sentar na janela em uma viagem de avião? Segundo a Airbus, este problema está próximo a acabar. Tô curioso? Vem que a mamãe te conta! Sou Tati Mônico, piloto de Boeing 737, produtora do canal Mamãe Piloto. Então, se você ama o conteúdo de aviação, já se inscreva aqui no meu canal, ative os sininhos das notificações para você receber aviso a cada vídeo novo que eu postar. Então, vamos lá! A Airbus, renomada fabricante de aeronaves, recentemente divulgou um vídeo empolgante revelando o seu mais novo projeto revolucionário, a cabine de passageiros chamada de Airspace. Com essa inovação, a empresa promete levar a experiência de voar a um novo patamar. O conceito por trás da Airspace é oferecer aos passageiros uma visão panorâmica deslumbrante do céu, através de um teto transparente e janelas bem maiores. E aí, gente? Tá gostando desse conteúdo? Não esquece de dar o like, hein? Isso é muito importante, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é legal e entrega para mais pessoas. Pois é, além de proporcionar uma experiência única, Airbus tem como objetivo tornar suas aeronaves mais sustentáveis e leves. E para alcançar esse objetivo, estão sendo exploradas diversas abordagens inovadoras. A tecnologia de impressão 3D será utilizada na fabricação de componentes, permitindo maior eficiência e redução no peso das estruturas. Além disso, materiais de origem biológica e reciclados serão incorporados na construção das cabines, garantindo uma abordagem mais ecológica. Embora a Airbus não tenha uma data exata de lançamento para a aeronave equipada com a cabine Airspace, a empresa está empenhada em avançar nesse projeto ambicioso. Um cronograma de atualização está em andamento, visando implementar essas inovações em suas aeronaves modelo A-220 até o ano de 2035. Isso significa que os passageiros poderão desfrutar de uma experiência em voo aprimorada e mais sustentável em um futuro próximo. Com essa visão futurista, a Airbus está mais uma vez demonstrando seu compromisso com a inovação e o aprimoramento contínuo da indústria da aviação. A cabine Airspace promete redefinir os padrões de conforto, conectividade com o ambiente e sustentabilidade. E aí gente, se gostou do vídeo, não esquece de dar seu like, se inscreve no canal e beijo beijo, até a próxima! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL